Bom, já estamos de volta com Segurança em Foco, lembrando que hoje o tema é a violência doméstica. Nós estamos recebendo aqui o Guardiões da Vida, conjuntamente conosco, para falarmos um pouco sobre esse trabalho e como ele tem sido desenvolvido no nosso município. E eu falava no último bloco a importância da família, do núcleo familiar, na identificação desses episódios de violência. Ellen, como você atribuiria um grau de importância, qual o grau de importância daria para a interferência da família nesses processos? Já iniciada a violência, ou então prestes a iniciar uma violência física, qual o grau de importância e de relevância da família nesses processos, Ellen? Então, Anderson, é de suma importância. É necessário que a família preste atenção na mulher, fique atento, assim, quando a mulher some, que geralmente o agressor, ela impede que ela tenha contato com as pessoas mais próximas. Então, assim, isso é uma coisa, assim, que tem que ser observado logo de cara. A pessoa costumava ir sempre a almoçar na casa da mãe. De repente ela sonha? Não vai mais. É um alerta. Esse é um alerta, que eu acho, assim, que a gente tem que prestar atenção. Telefone, a pessoa não ter acesso ao telefone, ligações, aquela liberdade acaba. Eles vão limitando a pessoa, aos poucos. Isso no começo do processo, né? Porque é tudo um processo. Primeiro ele proíbe as roupas, depois ele proíbe o contato com a família, entendeu? E a pessoa que está sendo agredida, ela precisa do apoio da família. Por quê? Muitas delas se cobram porque o casamento não está perfeito, porque o casamento não está de acordo como deveria ser, não quer passar aquela vergonha de ter a imagem exposta, não quer fazer um registro de ocorrência e ela prefere ficar naquela situação ali para manter o casamento, para manter os filhos, porque na cabeça dela é o certo. Por causa da família, por causa dos filhos. Ainda tem aqueles casos que a mulher depende do agressor financeiramente. Ela tem medo de faltar o auxílio para as crianças, enfim, e vai aguentando aquela agressão, agressão, agressão. Outra coisa também que é fato, a mulher que está sendo agredida, ela se apaga. Porque a mulher tem uma vaidade dela, toda dela. Quando a mulher começa a perceber que aquela mulher que sempre teve aquela vaidade, ela para, já pode chegar perto, conversar, que ela, talvez ela se abra, como irmã, talvez até com a mãe. Com a mãe a gente evita, a mulher evita, né? Claro. Porque a gente sempre quer proteger a mãe. Não, e a mãe identifica rápido também. É. A mãe tem um olhar de lice, né? Quando ela olha... Na verdade, a mãe já identifica quando o cara vai ser uma pessoa ruim para o filho, é logo no começo. Já no namoro, né? Se a mãe fala, olha, minha filha, não vai, não. Verdade, verdade. Já pode recuar. Não é implicância de mãe, não, gente. É percepção de vida, né? Não, é experiência própria. Às vezes aquela menina, porque esse tipo de personalidade agressiva, ele é muito sedutor. Sim. Né? Ele, geralmente, é um cara muito sedutor, é um cara que, às vezes, ele compra a mulher com determinadas coisas, com determinados presentes. Então, ele vai seduzindo a mulher e a mulher, às vezes, fica aprisionada naquela situação e não sabe como sair. Então, realmente, tem uma dificuldade muito grande no desligamento, né? Dessa relação. Então, eu concordo com o que a Ellen está falando. A gente vê que, realmente, no dia a dia, e nas histórias que a gente ouve, né? Que eu também ouço muitas histórias, tem mulheres... A gente encontra isso também no meio policial, né? Que temos policiais aí que são extremamente agressivos, né? Por causa do nível de estresse também, por causa do empoderamento masculino. A gente vê isso também dentro das igrejas, que é um problema também sério, porque muitas vezes, as igrejas, né? Que têm aquela coisa do casamento, né? Não estou fazendo crítica ao casamento, mas a mulher tem que manter aquele casamento para não ficar também envergonhada diante da igreja, né? Então, também é um fator que também é muito pesado em relação a isso, né? Aos costumes. Então, a gente tem que saber identificar isso que a Ellen está falando aqui. Esses pontos são sinais que vão nos levando ao caminho da violência. Agora, eu, como humanista, não poderia deixar de ver o outro lado também. Nós temos muitos homens que acabam sendo agressores, né, Membro? Que nem percebem que aquilo que ele está fazendo é uma violência, né? Ele age como uma réplica de atitudes do seu avô, do seu pai. Meu pai sempre foi assim, meu avô sempre foi assim. E eu preciso ser assim para ser um provedor, para ser um dono do meu lar. Um marido que mantém a sua esposa na rédea curta. Isso nem sempre é algo do caráter daquele sujeito, né? É algo que está... Construído, né? É comportamental, né? É comportamental. E a gente tem que perceber isso também, né? Tem algum caso que você percebeu nisso? Que o cara deu aquele insight e falou, não, espera aí, isso. Eu amo essa mulher, eu quero tratá-la bem. Eu preciso dela, assim como ela precisa de mim. Não sou essa pessoa violenta. Sim, na maioria das vezes, o que acontece? A gente vai fazer contato com os agressores também. Eles falam, olha, não bati nela fisicamente, só falei algumas besteiras. Só xinguei e tal. Que também é uma agressão, né? Onde entra aquela situação da agressão psicológica. Claro. Não é só agressão verbal. Mas tem realmente casos que realmente... Onde a gente se fala, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso era um tabu. Que hoje em dia, assim, a gente completamente deixamos de lado essa situação. Que realmente a gente tem que meter a colher. A gente tem que interferir. Tem que tentar ajudar. Porque os casais, o que acontece? A gente trata até nos Guardiões da Vida, a gente não costuma até dizer esse vocabulário, agressor e vítima. A gente costuma dizer envolvidos. Envolvidos, claro. E assim, na verdade, a gente entende o quê? Que os dois são vítimas. Sim. Como é que eu vou explicar? Em sentido. A mulher, logicamente, vítima da agressão, seja ela verbal ou física. E o homem, vítima do momento infeliz. Sim. Em que ele, naquele momento ali, ele desencadeou uma discussão. Às vezes estava, assim, um momento infeliz dele que ele se deixou levar, né? Por uma cabeça, às vezes, cabeça quente. Não justifica, logicamente, a agressão. É onde a gente entra com o nosso acompanhamento. E muitas das vezes a gente passa essa situação progressor, né? Claro. Com o intuito o quê? De orientá-lo a tentar perceber onde que ele errou. E muitos percebem e até agradecem. Ficam até surpresos com o nosso contato. Olha, vocês vão me prender? Não, hoje não é. O intuito não é prendê-lo. Você imagina logo a PM chegando e contando, já era, rodei. A nossa abordagem nesse sentido, de orientar as partes. Verdade. Orientar e ver, assim. Às vezes o homem está precisando só de um apoio. Verdade. Precisando de uma conversa, de uma orientação. Porque o que acontece? Quem sofre realmente é as crianças, os filhos, né? E, então, assim, a gente tem esse cuidado, esse carinho de chegar e conversar e orientar as partes. E muitos casais, até depois, futuramente, eles se acertam, né? Tá vendo? A gente vai falar dessas histórias, inclusive, sobre isso, né? Agora, comandante, é perceptível, né? É evidente que a gente tem aquelas situações em que há patologia envolvida, né? Tem pessoas que são doentes mesmo, são agressores. E tem pessoas que são mau caráter mesmo. Não tem jeito, né? Mas, a grande maioria, né? Eu, como eu falei, eu, como humanista, gosto de acreditar sempre no ser humano. Mas, na grande maioria dos casos, a gente percebe que é uma questão comportamental. Que não é a índole daquele sujeito, querer agredir. E, na verdade, ele guarda grande sentimento. Às vezes, o medo de perder aquela mulher, né? De perder aquele relacionamento, de se envergonhar à frente da família. Leva a essas situações de violência. Sim, essa insegurança, muitas vezes, masculina, né? Às vezes, o homem é muito inseguro. Muito. E ele quer mostrar essa segurança dele através da agressividade, né? Do poder exacerbado. Então, muitas vezes, a mulher sofre com isso, porque a nossa sociedade vem de um legado, né? Nós temos um legado machista muito forte. Totalmente. Em que, realmente, a mulher sempre foi preterida, né? No século XIX, a mulher era muito preterida, não tinha os seus direitos. Então, nós estamos num processo ainda, né? Nós estamos num processo de mudança. E muitos ainda não adquiriram essa mudança, não adquiriram esse conhecimento, né? E nós temos aí um... Vai me faltar o nome desse psicólogo, que tem um psicólogo americano, que ele desenvolveu uma teoria que ele chama da comunicação não violenta, né? Que a gente chama de CNV. E a gente vê que, muitas das vezes, essas agressões, elas começam, geralmente, por causa da comunicação. Geralmente, por causa da comunicação. Então, se você souber, né? Se você conhecer como se desvencilhar dessa comunicação, ou não reagindo, né? A uma comunicação violenta da outra parte, ou então, não trazendo uma comunicação violenta para o seu cônjuge, a gente consegue diminuir esse tipo de agressão. Então, quando a gente fala, o marido chega em casa, né? E, de repente, a janta não está pronta, né? A maneira dele falar que aquela janta não está pronta, ele pode desencadear uma situação violenta. O jeito da mulher que o marido, às vezes, chega em casa mais tarde, dela falar, fazer a cobrança, né? Ou colocar aquela situação. Por que você está chegando mais tarde? Estava com a mulher na rua? Colocar em dúvida. Colocar em dúvida, né? E, às vezes, o cara estava passando por um problema, saiu do trabalho, pegou um trânsito, pegou um acidente. A gente não sabe. Então, esse tipo de comunicação, muitas vezes, ele suscita essa violência. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ensinar esses casais a se comunicarem, porque, muitas vezes, nós não aprendemos a nos comunicar. Essa é a verdade. A gente quer falar o que pensa e, muitas vezes, você entra na intimidade da pessoa. Então, você não fala sobre o fato, você fala sobre a pessoa. Você sempre foi assim. Você é igual a sua mãe. Você é igual ao seu pai. Você puxou o seu irmão. Então, você já envolve, de repente, a mãe da outra parte. Você envolve o irmão da outra parte. Seu filho vai ficar igual a você. Então, olha quantas questões... Aí já começa, né? Aquela rede de acusações. E qual é a defesa de quem está sendo agredido verbalmente? É atacar. Atacar. É contra-atacar. E, às vezes, ele contra-ataca com palavras ou com atitudes. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho, realmente, da comunicação em relação a esses casais, para que a pais e filhos também, que muitas vezes acontecem com pais com filhos, que também extrapolam um pouquinho. Então, nós temos que fazer todo um trabalho de comunicação com essas pessoas, para que eles possam, realmente, trazer a comunicação para o fato e não para a pessoa. Importante, também, a gente salientar. A gente está falando de um projeto que precisa ser estartado pela própria sociedade. Ou seja, se você continuar aguardando essa situação no teu núcleo familiar, se isso não vira público, digamos assim, se você não se colocar nenhum desse tipo de benefício nesse trabalho, vai poder ser colocado em prática. A Ellen não vai bater na sua porta para perguntar se você está passando por algum problema. A vontade, eu tenho certeza que ela tem. Ela tem muita vontade de ajudar. E, com certeza, se pudesse, eu faria. Mas é preciso que você tome consciência. Você precisa iniciar esse processo. Esse processo tem que partir de você. Ou, então, de algum familiar teu. Mas, para todo esse trabalho que a gente está falando aqui chegar a ser concreto, colocado em prática, é preciso de uma primeira atitude. Infelizmente, poderíamos até ter a primeira atitude por parte da Polícia Militar. Mas, não é assim que funciona. Então, ter essa consciência, comandante, que é importante estartar esse processo. A gente só consegue ser o primeiro a chegar no local quando a gente detecta por uma outra rede que existe uma violência familiar naquele local. Às vezes, a criança é pelo PROERDE. O PROERDEano procura eles. E, antes do registro de ocorrência, a gente já consegue chegar lá para verificar o que está acontecendo. Sem, com isso, também colocar aquela criança em uma situação delicada. Verdade. Porque, depois, a criança pode sofrer consequências por ter comunicado. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho para chegar naqueles dois lá envolvidos sem que eles percebam que nós soubemos pela criança. Verdade. Então, difícil. Vamos facilitar esse processo. Bom, e no próximo bloco, já acabou de novo. Está indo rápido. Hoje está indo muito rápido. E, no próximo bloco, nós vamos falar dessas histórias de sucesso no trabalho do Guardiões da Vida. Temos muitas. Graças a Deus, muitas histórias. Aliás, eu diria, a maioria delas tem um final feliz, tem uma história positiva, tem uma recuperação de uma família importante. Uma Família Teresopolitana Salva. Isso que a gente vai falar no próximo bloco, que é daqui a pouquinho. Intervalo bem rápido. Já, já, a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho